Tanta gravidez, é comum que as futuras mamães apresentem alguns desejos. Algumas mulheres desenvolvem uma tendência a comer mais fast food ou a comer doces. Mas também existem mulheres que surpreendem os maridos e família com desejos nada convencionais. Antes de mais nada, vamos tentar entender essa febre de comer coisas estranhas. A vontade de comer coisas que não foram feitas para serem consumidas, como por exemplo, terra, carvão, papelão ou fezes de animais, é chamada de pica, que é uma síndrome muito rara em que a pessoa desenvolve. É mais comum que ela ocorre em crianças de idade entre 1 e 6 anos, ou então em mulheres grávidas. Acredita-se que a pica de cora dá falta de fero ou zinco no organismo, mas não existe um teste que confirme a ocorrência da moléstia. É caracterizada pela ingestão de objetos esquisitos por pelo menos um mês. Colocar na boca e cuspir não é pica, pois a ideia aqui é ingerir. Neste vídeo reunimos as 4 coisas mais bizarras que as mulheres moçambicanas comem durante a gestação. Pedra de gelo O desejo de consumir gelo é dominado por pagofagia, sendo por isso uma variante da pica. Estudos científicos mostram que a pagofagia pode ser sinal de um baixo nível de fero, pelo que normalmente este distúrbio se verifica em pessoas anêmicas. No seu período de gestação, as mulheres moçambicanas gostam de mastigar gelo, algo que desgaste os dentes, podendo causar trinca no esmalte ou até mesmo grandes fraturas dentais. Carvão Ok, o carvão é um recurso natural que os moçambicanos usam no seu dia a dia para poder preparar os seus alimentos ou etc. Mas o incrível que pareça, também serve como fonte de satisfação para algumas mulheres no período de digestação. Algumas mulheres preferem o carvão grosso, pois, porque lhes dão uma sensação de estar a consumir pedra de gelo. Por outro lado, as outras preferem elas para o carvão e, posteriormente, ingeri-los. Tijolos Quem disse que o tijolo serve apenas para construir? Para elas, serve como uma fonte de satisfação de um desejo. Um evento muito raro, mas que ocorre no nosso país. O consumo de tijolos também pode causar problemas de saúde, como também indica a falta de vitaminas no organismo da mulher. O consumo de areia é muito abundante na zona sul do nosso país, principalmente em Maputo, onde vivem os nossos queridos machanganas. Antes, o consumo de areia era apenas para mulheres grávidas, mas com o andar do tempo, acabou sendo uma febre para todas elas e até mesmo em alguns homens. Uma entrevista concedida pela MMO, James citou e declarou que via sua irmã mais velha a consumir, experimentou e gostou. Mas que no princípio teve algumas dificuldades. Doe-lhe o estômago, tinha dificuldade em defecar, mas ele acabou ficando viciado. A areia primeiro passa por um processo de transformação, começando pela pilagem, adição de sal e cozidura que dura durante duas ou três horas. Comer terra durante a gravidez pode causar infecções, infestações por vermes, problemas no estômago e nos intestinos da mãe, além de poder afetar o desenvolvimento normal do bebê. O consumo de coisas que não foram feitas para serem comidas pode causar diversos danos na nossa saúde. Caso tenha um dos desejos acima, procure um especialista para poder-lhe ajudar no caso. E aí, caldo telespectador, conhece alguém que consome um dos itens descritos no vídeo? Para mais vídeos, comece só na Moz News. Para mais vídeos, subscreva-se no nosso canal e visite o nosso site www.moz-news.com www.moz-news.com